A CIDADE NO BRASIL 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 Eu espero que a polícia consiga prender esse marginal E que a gente possa mostrar a cara dele aqui Possa mostrar a cara dele aqui Porque um safado Um vagabundo como esse miserável aí é Precisa estar atrás das grades Porque esse camarada é doente, minha gente É um doente Como é que alguém chega E invade a casa da pessoa Por conta de ciúmes Isso mostra o quão, cara O quão baixo você é Já não tinha terminado, meu amigo? Né? Já não tinha? Segue a tua vida, meu irmão Isso trouxe ela de volta pra você? Isso vai trazer ela de volta pra você? Não vai Não vai E aí você fica sem a mulher Né? Pega uma ficha Agora tua ficha vai ficar queimada na polícia E corre o risco de você nunca mais arrumar emprego na sua vida Por conta disso Que situação? Quem perdeu tudo foi você, meu amigo Não foi ela, não Entendeu? E eu espero que a polícia te encontre Porque a minha vontade é mostrar você aqui Na tela do Namir E olha só, vamos mudar de assunto O morador de rua Ainda é um assunto de assassinato de execução, infelizmente Ó, o morador de rua foi assassinado a tiros Ontem à noite, no centro de Manaus A vítima foi porra Ih, rapaz Sai! Espírito do gado, passa pro leão A vítima foi perseguida por dois criminosos Antes de ser executada Quem conta é o caçador de almas Valdir Adriano, na tela do Namir A vela colocada por uma moradora Marcava o local exato onde um homem Ainda não identificado Foi executado a tiros Na noite desta quarta-feira O rapaz caminhava por este beco Que dá acesso à rua Quintino Bocaiúva Aqui no centro de Manaus Ele vinha sendo perseguido por dois homens Um deles estava armado Quando chegou nesse ponto aqui Eles tentaram imobilizá-lo Só que o rapaz ainda insistiu em correr Mas foi baleado pelo menos duas vezes E já caiu morto aqui no local A vítima era moradora de rua E usuária de drogas Segundo algumas pessoas que a conheciam Ninguém soube precisar a real identidade do rapaz Ele sempre era visto nas proximidades da ponte Que ligou o centro ao bairro Educandos Ambos na zona sul de Manaus Por baixo dessa ponte Tinha até uma casinha lá de madeira Que os usuários ficam lá, né? Usando droga E pode ter tido algum desentendimento com alguém E ter ocorrido esse crime Nos muros das casas próximos ao local do crime Siglas de facções criminosas A polícia trabalha com a hipótese De acerto de contas do tráfico de drogas Câmeras de segurança da região Podem ajudar a elucidar o assassinato É, minha gente, é uma situação complicada Isso daí é políticas públicas, meu povo É políticas públicas Com pouco de recurso dá pra resolver essa situação O que a gente não pode é deixar com que as pessoas Os seres humanos possam ser tratados dessa forma Levar uma vida miserável como essa Ninguém merece, gente Ninguém merece Com pouco de recurso dá pra resolver essa situação Nós vamos agora mudar de assunto Nós vamos pro Minuto Oferta Que o Emerson já me chamou novamente E vai trazer novidade pra você aqui no programa Namira Namira de ofertas e promoções Luiz, um grande abraço pra você E você que tá nos assistindo O programa Namira A partir de agora Muitas ofertas pintando na sua televisão Josimar, muito bom dia, compadre Muito bom dia, compadre E o barateiro continua vendendo barato E no Arraiado e Fecha Junina O barateiro promove o menor preço Pra tu levar tudo pra tua casa Gente, olha só essas ofertas O barateiro promove o maior festival de ofertas Pra você levar tudo pra sua casa Compadre, tu não vai perder não, compadre Tem frango congelado quilo de R$ 5,69 É frango grande por apenas R$ 5,69 Creme craque Mabel R$ 1,99 Ovos cartela com R$ 30,00 R$ 8,69 Feijão dos bons, compadre Por apenas R$ 3,79 Composto lácteo R$ 3,79 E mais, e nós temos também aí a mistura também, não é isso? É, mistura condensada Mococa Por apenas R$ 2,49 Compadre, acabei de falar o preço errado Hoje você compra aqui no barateiro O mistura láctea Mococa gostoso Por apenas R$ 3,49 Vem pra cá e aproveita Supermercados barateiro Aqui você compra barato mesmo Compadre, vem pra cá Barateiro tem sempre o meio pertinho de você Jorge Teixeira, São José, Zumbir, Lido do Vale Você também encontra em Manacapuru Encontra na Compensa Supermercados barateiro A economia do seu dinheiro Seguinte, tá na tela aí o nosso Instagram Supermercado barateiro oficial Valendo sabe quanto na próxima semana? R$ 500,00 em vale compras Quer ganhar tudo isso? Então segue aí o Instagram Tá na tela Vai seguindo aí R$ 500,00 em vale compras É demais! É claro, Supermercado barateiro A economia do seu dinheiro Que então em compras Então segue que tá aqui ó Tá aqui na tela Vai seguindo aí o Instagram Seguinte, intervalo comercial do programa Daqui a pouco a gente volta!